Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos, aqui do canal Universo Tarot e hoje vim fazer mais uma tiragem de cartas para o BBB24 já foi formado mais um paredão pessoal, depois da prova do líder que foi o Rodriguinho que venceu na última fase estavam a Raquel, o Davi e o Rodriguinho e o Rodriguinho levou a melhor, mais uma vez é o líder do BBB na formação do paredão, o líder Rodriguinho indicou a Alane na votação pela casa, o mais votado foi o Vinícius no contra-golpe, a Alane, que foi indicada pelo líder, puxou a Giovanna Pitel o Vinícius, que também foi o mais votado pela casa teve direito a puxar alguém, ele puxou o Marcos Vinícius houve mais um contra-golpe de Marcos Vinícius e Pitel e no consenso, eles escolheram o Luíde então são cinco que estão nesse paredão pessoal a Alane, o Vinícius, a Giovanna Pitel, o Marcos Vinícius e o Luíde e aí pessoal, quem vai deixar a casa, quem vai ser o menos votado a votação é para quem fica deixem aqui nos comentários quem vocês querem que saia quem vocês gostariam que deixasse a casa vamos começar com a Alane, que foi indicada pelo líder, vamos lá, as energias para Alane, permanência no BBB 24 ela vai deixar a casa, as energias para Alane aqui a tiragem é para quem sai, vamos ver as energias para Alane Alane vai ser a eliminada, vai ser a menos votada neste paredão BBB 24 Alane aqui no baralho cigano, vamos ver a carta da chave a carta da criança, a carta do urso, a carta do cavaleiro, a carta da árvore da vida, a carta da correspondência a carta do navio, a carta do sol e finalizo com a carta da torre bom pessoal, mesmo finalizando com a carta da torre eu vejo energias positivas para uma permanência da Alane na casa abrindo os caminhos já com a carta da chave renovação de esperanças com a carta da criança e um certo controle também no jogo o cavaleiro trazendo respostas favoráveis aqui para Alane com a carta do sol aqui na última linha a carta do navio, algumas mudanças apesar da carta da torre como eu falei, vejo com a carta do sol uma questão favorável para a permanência da Alane a gente vai ver para os outros ainda vamos ver aqui também no tarô para Alane vamos ver as energias no tarô para confirmar vamos clarificar aqui no tarô Alane vai ser a próxima eliminada, a menos votada vamos ver aqui no tarô para Alane a carta da justiça a carta da torre também saiu para Alane bom, a carta da torre também saiu aqui no tarô mas tem a carta do imperador que também é uma carta que traz condições favoráveis controle e próspero aqui para a permanência da Alane a carta da justiça, o resultado vindo de forma justa vejo aqui cartas positivas vejo energias positivas para a permanência da Alane mesmo com a carta da torre como eu falei carta do sol, uma carta que traz prosperidade e o cavaleiro traz respostas rápidas a carta da árvore e da vida centraliza então vejo a Alane continuando no BBB 24 vamos para o Vinícius, vamos lá bom pessoal, agora para o Vinícius vamos ver aqui as energias para o Vinícius o Vinícius foi o mais votado na casa vamos ver aqui se o Vinícius vai ser o menos votado na votação para deixar o BBB as energias para o Vinícius o Vinícius vai ser o próximo eliminado do BBB 24 o Vinícius vai ser o eliminado do BBB 24 as energias aqui no baralho cigano para o Vinícius vamos ver aqui a carta da raposa a carta dos lírios a carta do cão a carta das montanhas a carta do homem a carta da aliança a carta da cruz a carta do navio e a carta da criança bom pessoal, uma tiragem até um pouco difícil aqui para o Vinícius começando com a carta da raposa talvez possa ser surpreendido a questão de amadurecimento no jogo talvez necessário acreditando sim na permanência dele mas vejo um distanciamento aqui com a carta do homem e com a carta da aliança dificuldades também com a carta da cruz e um afastamento, um distanciamento a questão da ingenuidade talvez aqui no jogo para o Vinícius tem possibilidade sim de o Vinícius ser o eliminado mas vamos ver aqui no tarot a gente vai tirar para a Pitel e para o Marcos Vinícius e ainda para o Luíde vamos ver aqui no tarot as energias para o Vinícius Vinícius vai ser o próximo eliminado do BBB 24 as energias para o Vinícius vamos ver aqui no tarot Vinícius a carta da morte a carta dos enamorados e a carta do Papa bom pessoal no tarot também é um pouco difícil a questão da carta da morte é uma finalização de ciclo ao lado da carta dos enamorados também traz essa questão muito forte a questão de dúvidas talvez a votação pode ter um equilíbrio com outra pessoa mas a carta do Papa traz aí a questão psicológica a questão também espiritual um pouco difícil para a permanência do Vinícius então as energias aqui podem trazer sim um afastamento uma eliminação do Vinícius a gente vai ver por os outros ainda mas para o Vinícius eu vejo uma questão de distanciamento aqui no Baralho Cigano uma questão de ingenuidade também talvez a aliança desde dentro da casa pode trazer essa eliminação vamos ver para a Pitel então Giovana Pitel vamos lá bom pessoal então agora a Giovana Pitel vamos ver aqui se a Giovana Pitel vai ser a menos votada vai ser a eliminada do BBB 24 a Giovana Pitel vai ser a menos votada vai ser a próxima eliminada vamos ver aqui as energias no Baralho Cigano para a Giovana Pitel Giovana Pitel vai ser a próxima eliminada a Giovana Pitel vai ser a menos votada Vai ser a eliminada do BBB24 Vamos ver aqui as energias Para Giovana Pitel BBB24 vai ser a menos votada Olha a carta do rato A carta do cavaleiro A carta da lua A carta do urso A carta do destino da escolha A carta do navio A carta do cão A carta das montanhas Finaliza com a carta do sol Olha só pessoal A carta do sol lá no final Muito parelho também com a tiragem Para o Vinicius Até equilibrado aqui entre os dois A carta do rato desgaste O cavaleiro já trazendo uma mensagem Talvez não tão positiva no início E traz um distanciamento Talvez algumas escolhas aqui Mas na última linha, na última carta A carta do sol, ainda tem um distanciamento Com a carta das montanhas Está equilibrado aqui com o Vinicius Vamos ver aqui no tarô Três cartas no tarô para a Giovana Pitel Giovana Pitel vai ser a menos lotada Vai ser a eliminada do BBB 24 Opa, vamos ver aqui Giovana Pitel vai ser eliminada BBB 24 Aqui a carta da torre A carta da morte E a carta da lua Bom pessoal Aqui no tarô Bem difícil, tá? Bem difícil para a Giovana Pitel Então tem um equilíbrio aqui ainda Para os dois Para a Giovana Pitel E ainda para o Vinicius Um pouco parecido Mas para a Giovana Pitel Eu vejo um pouco mais difícil ainda Com a carta da torre Com a carta da morte E com a carta da lua Distanciamento Finalização de ciclo Eu vejo muito forte aqui Apesar de que para o Vinicius Também é como se fosse Praticamente um empate Mas ainda assim Um pouco mais favorável Principalmente no tarô A carta do sol Traz lá no final Uma questão favorável Talvez na votação No último momento Ela pode permanecer na casa Mas ainda assim Eu vejo Que ela pode ser A próxima eliminada Entre a Lani E o Vinicius Ela pode ser A próxima eliminada A gente vai ver ainda Para o Marcos Vinicius E para o Luiz Mas por enquanto Eu tenho aqui a Pitel Sendo eliminada Tá bom? Vamos para o Marcos Vinicius Vamos lá? Bom pessoal Então agora Para o Marcos Vinicius Lembrando que são cinco No paredão Dessa semana Deixem nos comentários Quem vocês Querem que saia Quem vocês gostariam Que ficasse na casa Deixem aqui nos comentários Pessoal Vamos lá então Para o Marcos Vinicius O Marcos Vinicius Que foi puxado também Vamos ver aqui O Marcos Vinicius Foi puxado pelo Vinicius Vamos lá O Marcos Vinicius Vai ser o próximo eliminado Vai ser o menos votado As energias para Marcos Vinicius O Marcos Vinicius Vai ser o menos votado Do BBB 24 Das energias para Marcos Vinicius Vamos ver aqui Opa Aqui A carta do trevo A carta da criança A carta da estrela A carta da âncora A carta da cobra A carta da montanha A carta do livro A carta da casa E a carta do destino Da escolha Bom, apesar de terem Algumas cartas também De distanciamento Eu vejo um pouco mais positivo Aqui para o Marcos Vinicius A carta da estrela A carta da criança Acreditando A permanência dele Talvez aí muito forte Na casa Na última linha Tem a carta da casa A carta do livro E a carta do destino Da escolha Talvez algumas coisas Que ele faça Pode trazer esse benefício Para ele ficar na casa Então Tem algumas cartas Também que não são Tão positivas Mas eu vejo no geral Ele continuando na casa Vamos confirmar Aqui no tarot Vamos clarificar No tarot Três cartas Para Marcos Vinicius Marcos Vinicius Vai ser o próximo eliminado Marcos Marcos Vinicius Vai ser o eliminado Do BBB 24 Vamos ver aqui no tarot Três cartas no tarot Para Marcos Vinicius A carta do julgamento A carta do carro E a carta da roda da fortuna Bom pessoal No tarot também Não tem cartas Tão favoráveis assim A carta do carro É uma carta Que traz movimentação Mas a carta do julgamento Traz alguma questão desfavorável E a carta da roda da fortuna também O que pode trazer Esse benefício De ele não ser eliminado A carta da estrela Também a carta da casa Aqui E as escolhas Que ele pode fazer Na casa Mas Pela votação aqui Se fosse colocar aqui Numa questão De selecionar Os menos votados Eu vejo ele ficando Em terceiro Por enquanto Eu vejo a Pitel Sendo a menos votada Que vai sair Do BBB Pela tiragem Por enquanto Depois vem o Vinicius E tem o Marcos Vinicius Que seria o terceiro Aqui Mas como Somente um Que vai sair Por enquanto É a Pitel Tem cartas favoráveis Tem cartas também De distanciamento Para o Marcos Vinicius Mas eu vejo A permanência dele No BBB 24 Tá bom pessoal Vamos ver para o Luigi Vamos lá Bom pessoal Agora para o Luigi Vamos ver aqui As energias Para o Luigi O Luigi vai ser O menos votado O Luigi vai ser O eliminado Do BBB 24 As energias Para o Luigi O Luigi vai ser O menos votado As energias Para o Luigi BBB 24 O Luigi vai ser O menos votado O paredão Do BBB 24 A tiragem A tiragem aqui É para quem sai Para quem será O menos votado Vamos ver aqui O Luigi vai ser O menos votado BBB 24 O paredão A carta Da correspondência A carta do coração A carta do urso A carta Da cegonha A carta Da aliança A carta Dos trevos A carta Da estrela A carta Do homem E a carta Da raposa Bom pessoal A carta da raposa Lá no final Surpreendendo no jogo Somente cartas positivas Aqui eu vejo A melhor tiragem Por enquanto Do baralho cigano Para o Luigi A permanência dele Está bem forte Aqui com a carta Da estrela Acreditando A questão da união A carta do coração Também né O emocional Muito forte Aqui para o Luigi A comunicação Muito boa Tem um certo controle Na permanência dele Vamos confirmar Aqui no tarot Três cartas No tarot Opa Caiu aqui A carta do diabo Olha só né A carta do diabo Para o Luigi O Luigi vai ser O menos votado Vai ser o eliminado Do BBB 24 A carta do diabo A carta do mago E a carta da força Vejo a permanência Do Luigi Cartas bem positivas A carta da força É uma carta que traz Uma questão muito forte De lutar A brigar Acreditando sempre A carta do diabo Indo com muita força Arriscando bastante Até né Na participação dele E a carta do mago Trabalhando né Trazendo questões Favoráveis Para a permanência dele Então a melhor tiragem Aqui Entre os cinco Seria para o Luigi Para a permanência Dele no BBB 24 Então respondendo Aqui a pergunta Pessoal Quem vai ser o próximo Eliminado Entre Alane Vinícius Pitel Marcos Vinícius E Luigi Eu vejo Muito parelho As energias De Vinícius E Pitel Mas talvez Por uma diferença Pequena Até porque tem A carta do sol Lá para a Pitel Na última linha Mas mesmo assim No tarô Me deu A possibilidade Que a Pitel Será a próxima Eliminada Do BBB 24 Então respondendo A pergunta Giovanna Pitel Será a próxima Eliminada Do BBB 24 Tá bom pessoal? Bom pessoal Então era isso Espero que vocês Tenham gostado Dessa tiragem Pessoal Se vocês gostaram Deixem um like Aqui Que ajuda muito O canal A crescer Se inscrevam No canal Deixem lá Nos comentários O que vocês Acharam Dessa tiragem Tá bom pessoal? Eu agradeço Muito até aqui Até o próximo vídeo Tchau Tchau